É, tinha uma mãe que eu chegava nos testes, aí ela, tipo, eu pegava sempre quase todos, assim, um seguido do outro. E aí teve uma mãe que virou pra mim e falou assim, oi Carlinha, tudo bom? Então, e tipo, no oi, falou assim, é, vamos, vamos deixar espaço pros outros amiguinhos fazerem, fazerem um comercial também. E tipo, eu devia ter uns quatro anos, cara. Meu Deus, que horroroso. Aí a gente, eu e minha mãe, a gente brinca até.